Nas sondagens, os defensores e opositores da permanência do Reino Unido na União Europeia estão praticamente empatados, mas é o campo do Brexit que ganha ao nível financeiro, e isto desde fevereiro. Segundo a Comissão Eleitoral, os grupos do Brexit recolheram 3,6 milhões de libras em donativos entre 13 de maio e 9 de junho. No mesmo período, os grupos do Remain receberam 2,9 milhões de libras. Desde 1 de fevereiro, a Comissão Eleitoral registrou um total de 27 milhões e quase 400 mil libras em donativos para ambas as partes.